E aí minha gente, tudo certinho? Todo mundo com saúde? Espero que sim. Olha só, vou começar aqui uma outra série de vídeos aqui, onde a ideia vai ser responder algumas dúvidas que são enviadas a mim. E assim como em sala de aula eu sempre digo que a dúvida de um aluno acaba ajudando outro, né? Porque de repente tem a mesma dúvida, pode ser que outras pessoas também tenham as mesmas dúvidas em relação ao que vai aparecer aqui. Sempre que possível eu vou tentando responder as questões que me foram encaminhadas, ok? Então vamos lá. Veja bem, a dúvida é a respeito de como é que a gente calcula a transformada Z desse sinal que está colocado aqui, né? É x de n igual a n menos 3 vezes u de n. Lembrando que esse u de n é o degrau, né? Aquele que é 0 se o n é menor do que 0 e é 1 se o n é maior ou igual a 0. Então o u de n é assim, ó. Ele é 0 se o n for menor que 0. E ele é 1 se o n for maior ou igual a 0. Pois bem, olha só. Para resolver isso aqui, é importante que a gente saiba ali algumas propriedades da transformada Z. Eu posso depois produzir alguns vídeos demonstrando essas propriedades, mas aqui a gente vai usar. Eu coloquei aqui exatamente a propriedade que vai ser importante para a gente. Essa propriedade fala assim, ó. Que se um sinal Xn tem uma transformada Z, Xão, Z. Então se você multiplicar esse Xn aqui no domínio de n, se você multiplicar por n aqui, do lado direito você vai ter um menos Z vezes a derivada da transformada Z do sinal Xn. Então vejam, Xn é transformada em Xão. N vezes Xn é transformada em menos Z vezes a derivada do Xão em relação a Z. Além dessa, tem outras propriedades que são importantes, que ajudam você a navegar no meio aí do cálculo das transformadas, para você não ficar tendo que calcular a transformada Z usando apenas a definição daquela série. A propósito, vamos só relembrar como que é a transformada Z? Então, a transformada Z é calculada usando esta série. É uma série onde o n vai de menos infinito até mais infinito. O sinal Xn, você vai colocar ele aqui à esquerda do Z elevado a menos n. E aí você vai ter uma série em n, com n variando de menos infinito a mais infinito. Essa é a transformada Z. Todas as vezes que você tiver que calcular uma transformada Z por definição, você vai ter que calcular essa transformada Z usando esta série. Mas o interessante é você dominar as propriedades da transformada, porque aí a partir de algumas transformadas já conhecidas, você consegue fazer o cálculo de outras. Essa aqui é uma propriedade que a gente vai utilizar aqui agora, mas tem outras propriedades que é interessante que você domine elas, ok? Olha só, aqui nós vamos precisar de saber a transformada do U de N. U de N é esse sinal aqui, esse degrau. Vamos calcular a transformada do U de N usando aqui a definição. Vamos ver qual que é a transformada do U de N. Então veja bem, a transformada Z do degrau, a transformada Z do U de N, ela pode ser calculada então assim, no lugar desse XN aqui, eu vou colocar U de N. Então eu quero saber qual que é o limite dessa série aqui, U de N vezes Z elevado a menos N, certo? Agora, esse U de N, para N menor do que 0, ele vale 0. Ele vale 1 para N de 0 para frente. Então, no lugar desse U de N, eu posso colocar 1 se o N for 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E para os valores de N negativo? Para os valores de N negativo, ele vale 0. Então você vai ter uma porção de parcela 0, 0, mais 0, mais 0, mais 0, nem precisa escrever isso, não é? Então, o que eu quero é calcular o limite dessa série aqui. Olha só, é importante que você se lembre de algo que você com certeza já estudou, que foram as séries geométricas. As séries geométricas, ela tem essa cara aqui, ó. Você pode escrevê-la como soma de uma coisa elevada a N, onde essa coisa aqui não depende do N. E o limite dessa série é essa expressão aqui, ó. A coisa elevada ao primeiro N, então N igual a N0 aqui é o primeiro N, né? Dividido por 1 menos a coisa, isso aqui você pode escrever se acontecer, ó. Se acontecer do módulo da coisa ser menor do que 1. Então, todas as vezes que acontecer, se o módulo da base aqui for menor do que 1, então você pode fazer essa passagem daqui para cá, né? Essa passagem aqui, ó. Tudo bem? Então eu preciso saber disso aqui. Bom, de posse disso, né? De posse dessa informação aqui, aí você pode agora enxergar essa série aqui como uma série geométrica. E aí você vai ficar com isso aqui, ó. Você pode escrever assim como soma. Aqui, essa potência aqui, você pode escrever assim como Z elevado a menos 1, elevado a N. Aqui para N começando em 0 e indo até infinito. Tudo bem? Agora, eu posso fazer essa passagem aqui da esquerda para a direita desde que a base tenha módulo menor do que 1. Então, veja, eu preciso aqui, ó. Eu preciso aqui que o módulo de Z elevado a menos 1 seja menor do que 1. Ora, mas isso é equivalente a você dizer que 1 sobre o módulo de Z tem que ser menor do que 1. Se você multiplicar agora os dois lados pelo módulo de Z, você vai encontrar, sim, que 1 é menor do que o módulo de Z. Porque, na verdade, eu posso fazer isso porque o módulo de Z é positivo. A desigualdade não vai ser invertida. Então, veja que a região de convergência, o local onde essa série vai convergir, é o local em que o módulo de Z é maior do que 1. Então, eu desenhei aqui o local onde tem essa característica. Módulo de Z, eu estou falando de um número complexo. Eu estou falando de um número complexo onde a distância dele até a origem é maior do que 1. Então, nós poderíamos desenhar no plano complexo aqui o local onde o módulo de Z é igual a 1. E aí, depois, a gente coloca pontilhado esse local porque esse local não serve. Eu preciso que o módulo de Z seja maior do que 1. O módulo de Z é maior do que 1 na parte de fora desse disco. Então, aqui é onde estará a região de convergência. Para que você tenha a série convergente, é necessário que o seu Z esteja nessa parte aqui que está pintadinha de cinza claro, entendeu? Uma vez que você está com o Z nesta região aqui, você está com o Z na região de convergência, então, aqui você pode fazer essa passagem aqui. E vamos ficar com, olha, o quadradinho elevado a n₀, eu estou falando dessa expressão quando o n assume o primeiro valor. Então, o n assume o primeiro valor no zero. Então, aqui seria escrever assim, ó, Z elevado a menos 1 elevado a zero. Nem precisava escrever isso aqui, já poderia colocar 1 direto, né? Mas vamos escrever. E aqui vai ficar assim, ó, 1 menos Z elevado a menos 1. Esse número aqui dá 1, né? Z elevado a zero dá 1. E esse daqui de baixo, você pode escrever isso aqui como 1 sobre Z. E aí vai ficar assim, ó, 1 menos 1 sobre Z. Agora, você pode multiplicar, então, o numerador e o denominador por Z, só para a expressão ficar um pouquinho mais bonitinha, né? Aí você vai ficar aqui embaixo, ó, com Z multiplicado por 1 sobre Z dá 1. Z multiplicado por 1 dá Z. Então, no final das contas, nós ficamos com Z dividido por Z menos 1. Essa aqui é a transformada Z do degrau. Tudo bem? Bom, agora de posse disso, o que a gente vai fazer? Eu quero calcular, na verdade, a transformada Z desse sinal que vocês estão vendo aqui. Não é? É isso aqui que a minha... O meu propósito é chegar na transformada Z de n menos 3 vezes o de n. Como que nós podemos fazer isso? Então, eu acho que a primeira coisa que você pode fazer é separar isso aqui. Você pode escrever assim, ó, que o seu x de n, então, ele é n que multiplica o de n. Bom, agora nós vamos fazer o cálculo da transformada das parcelas separadamente. Você pode separar isso aqui em duas séries, né, na definição da transformada Z, se as duas forem convergentes. E, no caso aqui, as duas serão convergentes. Então, veja só, a transformada desse aqui já está pronta. Nós calculamos ela aqui, não é verdade, ó? Então, essa transformada aqui eu sei que vai ser Z dividido por Z menos 1. Agora, o que nós queremos saber é qual que é essa outra transformada. E é para isso que nós vamos usar essa propriedade aqui. O que aqui está dizendo é que se eu tenho um sinal Xn que tem transformadas X de Z, se eu pegar esse sinal Xn e multiplicar por n, lá no domínio da transformada, eu vou ter menos Z derivada em relação a Z da transformada do sinal de X de n. Então, aqui, nós vamos fazer o seguinte raciocínio. Olha só. A transformada do U de n eu tenho, que seria o equivalente a esse aqui. Eu tenho esse X de Z aqui, que é esse Z dividido por Z menos 1. Você vai colocar assim, ó. U de n tem transformada Z, Z dividido por Z menos 1. Não é isso? Então, N multiplicado por U de n vai ter como transformada Z menos Z, olha aqui em cima, menos Z, vezes a derivada em relação a Z da transformada Z do sinal Xn. Esse X aqui de Z é esse aqui, que é a transformada Z desse sinal. No nosso caso, a transformada é essa aqui, ó, que é Z dividido por Z menos 1. Então, com isso aqui agora, eu vou conseguir a transformada do sinal N, U de n, ok? Bom, aqui eu tenho a derivada de um quociente, né? Só lembrando aqui que quando eu tenho um quociente, por exemplo, U dividido por V, a derivada dele é assim, a derivada do primeiro vezes o segundo menos o primeiro vezes a derivada do segundo dividido pela segunda ao quadrado. Então, nesse caso aqui, nós vamos ficar com o seguinte, essa derivada aqui vai ficar assim, ó, menos Z, vezes, é a derivada da primeira, é a derivada do Z em relação a Z da 1, vezes a segunda, que é o Z menos 1, ó, Z menos 1, depois menos a primeira aqui, que é o Z, vezes a derivada da segunda em relação a Z, derivada do Z menos 1 em relação a Z da 1, dividido pelo quadrado da segunda, ou seja, dividido aqui, ó, por Z menos 1 elevado ao quadrado. Aqui em cima, você pode fazer as continhas aqui, ó, vai ficar assim. Tudo isso aqui dividido por Z menos 1 ao quadrado. Aqui você pode cancelar, esse mais Z com esse menos Z, você pode cancelar. Aí ficou aqui menos Z multiplicado por menos 1. Menos Z multiplicado por menos 1 dá Z. Então, aqui nós vamos ficar com Z, ó, isso aqui tudo vai ficar assim, ó, Z dividido por Z menos 1 ao quadrado. Isso que você está vendo aqui é a transformada do N, U de N. Acabamos de chegar nisso aqui, ó, que se você pegasse N vezes U de N, isso aqui é transformado, ó, a transformada Z leva isso aqui para cá, ó, Z dividido por Z menos 1 ao quadrado. Agora já estamos prontos para finalizar o exercício, não é verdade? Para você calcular a transformada, então, desse sinal aqui, né, eu vou calcular, então, a transformada dessa primeira parcela e a transformada da segunda. A transformada da primeira parcela é isso que a gente acabou de encontrar. Então, isso aqui vai ser levado, ó, pela transformada Z. Vamos colocar um Zzinho aqui para indicar que a transformação está acontecendo em função dessa transformada. Isso aqui vai ser levado para a transformada de N, U de N. A transformada de N, U de N é o quê? É Z e aqui vai ficar Z menos 1 elevado ao quadrado. E depois, menos 3 vezes a transformada do U de N, que é esse alaranjado aqui, não é? Nós já calculamos lá em cima, ó. Isso aqui é Z dividido por Z menos 1. A partir daqui, é florzinha, né, é continha, você vai simplificar isso aqui. Você pode notar aqui, inicialmente, que os denominadores aqui, eles não estão iguais. Aqui eu tenho um Z menos 1 ao quadrado e aqui eu só tenho um Z menos 1. Uma ação inicial aqui poderia ser fazer com que os denominadores fiquem iguais. Então, aqui eu tenho que multiplicar por Z menos 1 embaixo e por Z menos 1 em cima. Multiplicando por Z menos 1 embaixo, vai ficar Z menos 1 ao quadrado. E agora nós ficamos com o seguinte. Vai ficar, então, aqui Z menos 1 ao quadrado aqui no denominador. E lá em cima vai ficar assim, ó, Z menos... Aqui você vai multiplicar 3Z, você vai multiplicar por Z. Aí vai ficar assim, menos 3Z elevado ao quadrado. E aqui você vai pegar esse menos 3Z e vai multiplicar ele por menos 1. Menos 3Z multiplicado por menos 1 dá mais 3Z. Ó, dá mais 3Z. E no final das contas, então, vamos ficar com isso aqui, né? Que é menos 3Z ao quadrado e depois mais 4Z dividido aqui por Z menos 1 ao quadrado. A região de convergência é a mesma região de convergência para a transformada do XN. A única coisa que eu preciso aqui é que o módulo de Z seja maior do que 1. Então, aqui o módulo de Z maior do que 1 que nós explicamos lá, ali em cima, né? E pronto. Está calculada aí a transformada Z do sinal que foi dado. Certinho? Bom, moçada, é isso aí. Está feito aí o cálculo da transformada Z. Espero que tenha ajudado. Tudo de bom e... Tchau! E aí E aí